As vendas externas registraram o maior patamar para o mês de janeiro da história, conforme o levantamento da consultoria feita por uma empresa norte-americana com filial aqui em São Paulo. Segundo os cálculos, no mês passado foram embarcados quase 2 milhões e meio de toneladas. De acordo com os analistas, a nova safra já está praticamente vendida para o exterior e o volume está só aumentando. A previsão é que sejam mais de 10 milhões de toneladas. Para os especialistas, a quantidade será um recorde para o período. Segundo o levantamento, um outro fator chama a atenção. É o tempo de espera dos navios para carregar, que está próximo de 20 dias, com custo extra. Ou seja, quem compra assume o risco do navio ficar na fila no porto. E assim qualquer atraso na entrega da carga. O estudo ainda apontou que o total de milho exportado ultrapassou os 2 milhões e 800 mil toneladas, um recuo de 17% em relação ao mês anterior. Os analistas ressaltaram que isso seria 20% a mais que janeiro do ano passado. A expectativa é que a oferta de milho do Brasil para exportação seja restringida no primeiro e segundo trimestre do ano, devido à perda da primeira safra de milho e aos baixos estoques do cereal.